Bom dia, bom dia, tudo bom? Tudo bem, tudo bem. Tudo bom? Tudo bem, treinando todo dia, fazendo alguma coisa. Parabéns a você aí. Parabéns para você aí. Está habituado só a vê-lo na televisão. É um gosto de ver-te aqui, é um gosto de perceber-te aqui. Espero que quando chegar à tua idade está tão gordo como tu. Parabéns, por tudo o que fizeste pelo futebol. E a verdade é que nós aprendemos, nós os portugueses aprendemos a admirar e muito a vossa geração na seleção. Também foi uma altura em que está bom.